Eu faço prostrações repetidamente Prostração é deitar-se até o chão A gente fala que cinco partes tocam a cabeça Os dois braços e os dois joelhos Eu faço prostrações repetidamente Com tantos corpos Quanto são as células no meu corpo Aos pés de lótus do mestre Percebido como príncipe De três corpos Buda O corpo da verdade sem forma De grande bênção Primordialmente livre De qualquer elaboração dualista O corpo da forma sutil Manifestando em várias terras puras Acima dos níveis celestiais E a vasta dança dos corpos emanados Que tomam várias formas Mundanas e supramundanas Nos incontáveis oceanos Dos níveis onde o viajante que transmigra Pode evoluir Eu claramente sei Que esses três corpos Buda São indiferenciáveis na sua essência O mestre conscientemente Toma forma Dos gloriosos mestres Das deidades meditativas De todos os Budas com seus ensinamentos E suas comunidades Todos os protetores do Dharma E agora eu ofereço Ao meu precioso mestre Todo o universo Purificado e transformado Em santidade Como uma mandala Feita de joias Esta mandala É sem um eu E a oferta inclui O corpo, a fala, a mente A consciência pristina E a bênção A todos os seres vivos Esta mandala inclui Todos os méritos Da ação compassiva E da sabedoria Do discernimento Que tem sido acumulado Desde o tempo sem princípio E que será acumulado Até o futuro sem fim Perceber este mandala completo Como sendo o seu próprio Jogo resplandecente Como a fundamental Mente da luz clara Ó amado mestre Por favor aceite a minha oferta Através da sua grande compaixão Por favor abençoe E me transforme Junto com todos os seres No estado de consciência De glória E magnificência Você é A divina Avaloktesvara Infinito tesouro De compaixão Não tocada Por qualquer sentido De auto existência Você é O divino monjus Mestre sem faltas De uma sabedoria Como um espelho Você é a divina Vajrapani Transformador de diamante De toda negativa Energia Todo sagrado Lama Guru Sungkapa Joia da coroa Dos sábios Da terra da neve Todo bondoso Sempre expandindo A mente da bondade Nós colocamos As nossas aspirações Espirituais E esse e também As da mãe De todos os seres Nos seus pés De lotos E assim também Façam meus mestres A todos os mestres E mestras Que encontrei Que eu pude servir Tantos budas E buddhisattvas Coloco a seus pés A minha cabeça Pedindo as suas bênçãos Para que todos os seres Possam despertar Para que todos os seres Possam encontrar A mesma compaixão E a mesma sabedoria E assim viver Em harmonia E paz E paz E a mesma compaixão E a mesma compaixão